Alô, alô Zona Sul! Olha só, mudamos nossa agenda, hein? Hoje, hashtag sexta-feira sua linda aqui da Zona Sul para o mundo, show de ofertas com o Top 5. Cinco oportunidades para você fazer o melhor negócio da Zona Sul para a sua garagem. Eu, você e o meu parceiro Jefferson Silva. Olá, Thiago. Beleza? Tranquilo? Beleza? Hoje, sexta-feira, 14 de agosto. É isso aí. Final de semana começa acelerado. Com ótimas ofertas, tem um Top 5 hoje, Thiago, que não pode perder, hein? Só carros abaixo da FIP e carros que você está procurando aí de casa, hein? Para quem está chegando agora e é o seu primeiro vídeo, se inscreve, ativa o sininho, porque na programação normal, quarta-feira é dia de Zona Sul, você tem as melhores ofertas e o atendimento super especial do Jefferson Silva. Quer aprovar sua ficha por telefone, simular o teu financiamento, calcular aí para o seu CNPJ estar na nova estrada? Está fácil. Está aqui, ó. Manda um WhatsApp no 11... 947-088386, Thiago. Programação do final de semana, amanhã, sábado, a loja está aberta. É isso aí. Das nove às seis horas da tarde, hein? Está legal, das nove às seis horas. Pode vir aqui, você aí de casa está convidado para conhecer a nossa loja, nossos veículos e nossas ofertas, hein? É isso aí. Agora partiu Top 5. Vamos lá, Gé? Ó, vem comigo, Thiago. Hoje eu separei cinco ofertas. Como é? Carros a partir de R$ 22 mil até R$ 42 mil. Então vem para todo gosto, hein? Tem carro acessível aí para tirar a família do busão, hein? É isso aí. Ó, vou te mostrar uma oferta agora, que é uma prata da casa, que é aquele Fiat Palio 2010, Thiago. Uou, e esse aqui é a versão Celebration. É isso aí, completo, com ar, direção, vidro, trava e o melhor, R$ 90 mil quilômetros só, hein? Ó, para o 2010 é nada, Gé. Nada, né? E vou dar um R$ 360 no carro. Ô, Gé, aqui qual motor a gente tem? Motor 1.0 Fire, economy, que é um motor econômico, potente, fácil manutenção e o seguro também barato, Thiago. É isso aí, entrega muito e custa pouco. É isso aí. É, a assinatura do Guia 1 é o mais por menos sempre. Vamos aqui, ó, vamos girar. Eu gosto demais dessas duas palavrinhas aqui, ó. Economy. E, ó, vou falar da outra palavra que eu gosto. Já falo para vocês. Completão. Esse é um carro, eu falo que de entrada, ao mesmo tempo que entrega tudo, direção, ar-condicionado, vidros elétricos. Caymmi, se você analisar, é um 2010, a gente está com um carro com 10 anos de uso, baixo em relação à idade. É isso aí, o melhor, como eu falei, Thiago, completo, hein? Por apenas R$ 21,990 só. Olha aí, R$ 21,990. R$ 21,990. Freestyle 1.6, mecânica, hein? Uou! Ó, posso te dizer que esse carro, não à toa, vendeu mais de 600 mil unidades. Nada, eu falo que nada performa tão bem se não tem um acerto adequado. Motor, na minha opinião, adequado, justo para essa proposta de uso. Aqui, ó, a versão Freestyle traz rodas de 16 polegadas, desenho bonito. Esse grafite, né? Fica legal. E o Space Gray, essa cor aí que a Ford colocou na roda, ela está na roda, na grade, no retrovisor e nas barras do teto. Show! Bem legal, viu? Ó, não à toa, um ícone. E aqui também, viu? Nas maçanetas. Um ícone. Essa versão, para você ter uma ideia, Gé, ela vendeu mais que a Titanium, cara. Caramba, porque é bem completa, né? E ela entrega muito e custa pouco. É isso mesmo, Thiago. Também simboliza bem o guia 1 aqui, ó. Vamos lá para o inside do carro, porque esse é bem legal. Ó. Aqui a gente vem todos os retrovisores, os hidros elétricos, perdão, retrovisores também elétricos. Aqui um assistente de direção, que é legal. O volante multifuncional, olha aí. Tá vendo? O sistema de mídia é o SYNC de terceira geração. Ele faz conectividade Bluetooth do seu celular com a tela e o volante. Câmbio mecânico, como o Gé disse, é uma, eu acho que é um acerto perfeito para esse carro. Ser econômico, gostoso de andar. E o primeiro, o ícone do Zé Silviz, que a Ford trouxe ao Brasil. É isso aí, Thiago. Agora vem o melhor, Gé. Ó, essa nave 38.990, tá? É barato. Bem barato, né, Thiago? É barato, é barato, é barato. Tá em conta. Próxima oferta, Gé. Vem comigo aqui, ó. Vamos falar de um automático em baixa quilometragem hatch. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aí. Ford Fiesta 2016. Seu modelo SE 1.6 completo. automático, galera, com 60 mil quilômetros apenas. Ó, então ele já vai trazer aqui parábola dupla, né, com a loja na simples, mais uma máscara negra. Bonita essa frente dele, né? Farol auxiliar, bicudo, né, Gé. Ele tem uma cara nervosa. Aqui, ó, calçado no cinturato, um pneu de 15, uma roda de 15 polegadas, com um desenho que eu gosto muito. Bem legal. Liso. O carro, pensa em um carro liso. Fiestinha tá impecável. Ó, vamos dar um 360 aqui, ó. Sensor de estacionamento traseiro. Roda de liga leve. Aerofóliozão que eu gosto. Ele integra aqui, ó, o brake light. Bacana demais. E agora, vamos dar um confere lá no inside. Olha, eu gosto do... Acabamento da Ford, cara, a lateral de porta muito bem feita. Aí, quando eu venho pro câmbio já, câmbio automático, o Media Sync com auxiliar mais USB, ar-condicionado digital e a mesma plataforma que a gente tinha lá, ó, na época, você tem aqui, conectividade via Bluetooth, com a tela, olha aí, 14 de agosto de 2020. Volante multifuncional, hands-free, pra você poder fazer suas ligações e receber por aqui. também, os vidros elétricos, retrovisor elétrico, os bancos com excelente ergonomia e o carro que tem uma dirigibilidade bem legal. Esse também traz direção elétrica, né, Gê? É isso aí, Tiago. Direção elétrica, completaço. Baixo KM. E o preço, ó, 30 e... Opa, deu branco aqui, ó, 37,990, galera. Legal, hein, Gê? É em conta, né, Tiago? Lembra que é um automático, 1.6, com baixa quilometragem. 60 mil quilômetros, carro ótimo pra você viajar, pro seu dia-a-dia econômico e potente, Tiago. É isso aí, Gê. Vamos falar de sedã agora pra família também? Uou! Mano do céu! Esse Renault Fluency, Tiago, ele é completo, vem até o teto solar, hein, galera? É top mais teto, Gê? Top mais teto. Então, vamos nele aqui, ó. Qual a versão, Gê? Essa versão, Tiago, eu não lembro agora. Não sei se é minha GT, mas tá no sistema. Tá, eu acho que... Esse carro entrega muito, é um 2.0, ele tem um pack interessante. Eu vou pedir pro Gê depois atualizar, a gente coloca na descrição do vídeo. A versão do carro, tá, galera? Porque esse aqui é um 2.0, 143 cavalos de potência. É um carro que, ó, traz cliente... Já vem xenon nos faróis, né? Limpador de xenon aqui, ó. Tá vendo o limpadorzinho aqui, ó. Aqui é o puxador, limpador. Aqui, o... Todo o contorno dos faróis auxiliares combina com as grades cromadas da frente. Muito legal. Esse é um carro com rodas de 17 polegadas, um desenho bonito. Esse traz repetidor de seta no retrovisor. Keyless entry goal pra você acessar o carro. Rodas lindas, além do desenho com... Eu acho que uma ideia de um perfil mais baixo, mais largo. Outra coisa bacana é que aqui você tem freio a disco. Nas quatro rodas. Eu gosto da capacidade de mala. Do quão espaço esse carro te oferece. Aqui o escapamento já com difusorzão cromado. Ó, Keyless, como eu falei, pro acesso a todas as portas. Um excelente nível de abertura das portas. E olha só. Uou, hein? Você tem os rebatimentos do banco 7030. Aqui, ó, difusores de ar-condicionado. Pra parte traseira do carro. E ó, voilá. Ar-condicionado. Um cluster lindo lá na frente. E eu já vou te mostrar um pouco do que esse carro traz. Ó, o acionamento por aqui, tá vendo? Olha isso. Luz de cortesia na porta. Aí, todos os vidros elétricos. Bancos em couro. Muito bem desenhado. E esse também, Tiago. 60 mil quilômetros, tá, galera? Olha isso. Caraca, já é... Novinho, né? É novo, hein? E ó, aqui... Ó, o que eu já tava falando lá. O 60 mil km, tá vendo? Aqui o grande barato, né? Um raio, uma direção... Um raio curto, legal. Um quadro de instrumentos bem bacana. Um carro que anda bem, entrega bem. Piloto automático. Você tem aqui cruise control. Você tem aqui as funções do rádio, né? Da sua mídia. Na verdade, a mídia aqui é legal. Ó, onde você liga o carro. É um cartão, a chave. Você coloca o cartão aqui. Tem a parte do rádio. Ar-condicionado digital dual zone. Lá você já tem o GPS tom-tom integrado. Então, você não precisa de usar o seu celular. Você apertou aqui, ó. Já vai ativar a telinha lá. Bem legal. Ó. Olha isso, gente. Ó, tom-tom. O ar digital dual zone. Um carro que traz um câmbio bem versátil. Anda muito bem. A conectividade, você ainda tem aqui duas USBs e mais auxiliar. Bem legal. É, perdão. Uma USB e mais auxiliar. Cara, muito bacana. Outra particularidade dos franceses é o nível de acabamento. Olha isso. O quão é bem acabado o carro. Então, é um carro que você vai andar. Ele não tem os nhéques, né? Ele é super, super, super bem acabado. Os retrovisores, eles são com tilt-down e rebatíveis. Então, você engatou aqui, ó. Você pode regular ele pra cá. E, ó. Você apertou aqui na lâmina, ele vai recolher. Olha aí. Tá vendo aí, ó. Apertou pra lá, ele vai voltar. Tem ainda um leitor de ponto cego, uma lâmina extra aqui, ó. Muito legal, muito bacana. É um carro premium, teto solar. É um carro premium com preço de compacto. Lá embaixo. É isso aí, Thiago. Ó, essa nave aqui tá por apenas, Thiago. R$ 39.990 só, galera. Muito, já. R$ 39.990, Thiago. Bem em conta, né? É top, é top, é top, é top. É isso aí. Pra encerrar o nosso bloco, vamos falar de um outro sedã agora. Mais vendido do Brasil também. Esse HB20 sedã Comfort Plus automático, Thiago. Notando com vocês. Esse é legal, né? Seu 130 cavalos de potência, galera. Eu acho que esse... A Hyundai acertou. Eu gosto do design. Eu gosto do quão ele entrega espaço e de como é legal a parte interior desse carro. Muita gente fala assim, pô, mas será que ele é um carro realmente amplo pra cinco passageiros? Ó, os bancos estão todos pra trás. E olha quanto espaço interno a gente tem. Tem um desenho legal dos bancos também. Tem uma ergonomia boa. Eu tenho andado muito de Uber aí. Segunda-feira, tô aí, Manaus. E eu tenho andado bastante de Uber. Tanto no hatch como no sedã, no HB20s. Eu percebo que os bancos, eles têm uma excelente ergonomia. Lá atrás, então, é muito confortável. Esse aqui vai te entregar um motor 1.6, câmbio automático, direção elétrica, multifuncional. E um sistema de som que já faz conectividade de mídia com o seu celular, suas plataformas de streaming. Se você quiser, pode até apoiar o celular lá e colocar o YouTube pros passageiros assistirem, pra família curtir, seu Spotify, Deezer. Enfim, a plataforma que você quiser. Ela estará à sua disposição via Bluetooth. Vidros elétricos, retrovisor elétrico, direção elétrica, 130 cavalos, uma boa potência. Se não me falha a memória, é 16.4 kgfm de torque. É show, Thiago. Um visual legal. Bonito. Uma cor bacana. Principalmente a cor combinou com o carro, né? Essa pintura metálica tá bem bacana mesmo. Ó, gostei, Thiago. Ó, vamos lá. Preço, R$ 42.990 só, Thiago. Só? R$ 42.990 apenas, tá? O final de semana tá só começando, galera. É isso aí. A gente trouxe algumas ofertas, porque eu já tenho muito mais. É isso aí, Thiago. Tem oferta de semi-novo e tem oferta de zero quilômetro também. Uma oferta especial que vai ser lançada hoje aqui na Nações Unidas é o quê? Fiat Toru Ultra 2021 com até R$ 25 mil de desconto, Thiago. E no seu usado, 100% da FIP. Não, pera aí, Thiago. Só consultar as condições, hein? Pera aí, pera aí. Agora bugou o sistema. Vamos ali comigo. Vamos lá. Eu quero entender melhor isso aí. A linha 2021 já chegou. Já chegou. E você já tá dando FIP no meu carro. E R$ 25 mil de desconto, Thiago. Tá certo isso? Tá certo, galera. Você não quer dar uma olhadinha, não? Não, tá certo. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Deu uma louca no... Olha, gente. Posso falar? Deu uma louca geral aqui, hein? É isso aí, galera. O carro acabou de lançar, já é R$ 21. Já é R$ 21. Geral. Completaça. Mano. R$ 25 mil de desconto, galera. Não é R$ 5 mil, é R$ 25 mil. E o melhor, tabela FIP no usado, Thiago. Qualquer marca e qualquer modelo? Algumas marcas e os modelos 1.0. Tem umas condições aí. Você entra em contato que a gente vê direitinho. No Zap você me ajuda com isso? Ajuda, claro. 9-4708-8386, Thiago. Ó, não deixa porque a gente fez uma vez. Eu lembro muito bem uma ação dessa e o bônus não foi tão forte assim. Foi, galera. Aqui já é 2021. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Uou! Que linda é essa branca. Essa branca aí, hein? Mano do céu. Ó, ela tem esse cover pack. Isso aqui tem uma função bem legal que não é só estética. Eu vou dar o 360, mas essa é uma configuração de um carro que traz o melhor dos dois mundos. Quais são esses mundos, né? Bom, primeiro, conforto de um sedã, performance de um carro turbo e a longevidade do diesel. Porque aqui são todos eles combinados, né, Gê? É isso aí, Thiago. Motor, câmbio, tudo show de bola. Motor 2.0 turbo diesel, motor econômico, duradouro, né, Thiago? Câmbio de 9 marchas, né, cara? 9 marchas. Esse câmbio, você tem uma ideia, ele é um câmbio alemão da ZF. Normalmente os conversores de torque são da iSIM e esse aqui é um câmbio alemão. Alemão. Então, pensa que o Mustang vem no Brasil com 10. Tecnologia alemã, né, Thiago? Tem 9, velho. É isso aí. Então, é um câmbio bem escalonado e uma picape que entrega tudo, fora esse visual. Ó, o branco caçou. É incrível. Lindo, as rodas de 18 polegadas. Aqui, uma outra coisa bacana que essa versão já traz tudo. Até um bag interior, tem lá dentro um bagzinho, ó, térmico, pra você colocar as suas coisas e tá super tranquilo. Olha isso, gente. Uma tonelada de capacidade de carga. Um acionamento. A Ultra tem um acionamento das portas. Olha que legal. Ó, você fechou, ela está travada. Porque esse cover pack, uma vez travado, você só vai conseguir destravar por lá. Então, você não tem acesso, você não abre o seu carro fechado se você estiver transportando um produto pra entrega, um alimento, enfim. Enfim, dependendo do que for o seu negócio, você pode rodar tranquilo e o que geralmente era uma vulnerabilidade em outras picapes, aqui você não tem esse problema. Ela fica exatamente como um porta-malas. Já tem integrado aqui ainda o estribo lateral, Santo Antônio, perdão. O estribo lateral que já também vem de série. Keyless Entry Go. Internamente, lembra que eu falei do melhor dos mundos? Ele tá aqui, ó. Você tem todo o conforto de um carro compacto e o luxo, né, das versões mais premium. Regulagem dos bancos elétrica com oito posições. Assinatura Ultra nos bancos. Nova central e o Conected 7 polegadas com gerenciamento à mão. Aí você tem aqui, ó, o modo 4x4 pra trabalhar na sua Toro Ultra. Ar-condicionado digital Dual Zone. Você tem aqui uma direção elétrica super progressiva, uma tela TFT central, o teto todo preto. Resumindo, tudo aquilo que você imaginava em um carro premium, inclusive o retrovisor com sinalização, tem uma luz guia na versão Ultra, você tem aqui. E aqui, ó, o conforto pra cinco ocupantes, pra você trabalhar tranquilo, suave e não precisar mais de ter dois carros. Um pro trabalho e um pra família. Não perde essa oportunidade, hein? Um único só. Nesse final de semana, Tiago? R$ 25 mil. De desconto e FIP no seu usado. Bom, o final de semana começa hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto. Ô, Gé, vamos sinalizar pra galera? Ali o shopping. Próxima estação ali também, Tiago? Bem pertinho. Tem um ponto de ônibus aqui do lado. Tá, galera? É fácil acesso. Pode vir. Avenida das Nações Unidas, 22665. Isso aí. Telefone, quiser agendar, 11947088386. Tiago. Galera, top demais. Valeu, Gé. Valeu. Vejo você na próxima quarta-feira. E, ó, você que tá conectado com a gente, não sai daí, porque o dia tá só começando e o show de ofertas vai acelerar pesado. Agora eu sigo pra Zona Norte e depois pra Zona Leste e fecho o dia lá em Guarulhos com vocês, ao vivão, com o Mundo de Ofertas, Fiat e Multimarcas. Tchau, tchau.